Aconte! 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 C'est略iel d'Anna? Você é isso? Você conta de me? Eu sou eu. Você não conhece ele? Não conhece ele. Você está chamando imbriando. Você precisa ter um vídeo, Jani. O que você quer dizer? Porque quer dizer que eu não sei separe com um vídeo. Você não é um vídeo. Você pode me dizer bem. Você não pode fazer isso antes de você chegar à Aidi. A Aidi. Não é como é que você vai vir aqui? É que você vai vir aqui. Que isso? Você vai vir aqui. Você vai vir aqui. Então dá para fazer isso. Que ela estávisa estar no arco. Sim. Meu filho muito. É aquele filho que é que ele gostou, Que seu filho porque você está vivendo com a vida, se que você está no seu pai. Sou eu de seus amigos na casa. Como 없어요? Isso não está onde você quer. Está me dizendo para mim cumando. Para que não tenhaدido a minha vida para mim. Sua mulher não quer dizer lá. Se você quer dizer lá... Está comendo como essa? O que quer dizer? A garotinha. A garotinha é a garotinha que não vai querer ver ela. Ele deixa ris 900 euros. Você quer esses riscos? Você quer o achar aose um jovem. Eu nem C listened means wasabi e nãovadir com você. Você não quer que ciao não! Você vai poder fazer uma coisa que não vai, e? Será que eu te vou fazer? O que você vai querer fazer isso? Você vai querer fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou querer fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou querer fazer isso. Você vai para o papo de fazer isso? Eu estava com certeza que esse projetoallah faz isso também. Porque eu não me encantaria. Eu peguei a essaia. Você sente que eu não me engano. É claro que eu acho que eu estou aqui. É claro que eu falo. Vou estar aqui. Você terá, pois eles estão batadas from CHU. Só aقar G energy share com a bonitла da caixa. Muito tempo! Isso vai ficar com riqueza! Tudo isso? O quê? Nós vamos mudar. Vai ser bem aqui! Está pronto? É isso aí! Foi tão bacana aí! Não, não é. Não é. Não é? Não é. Como você vai? Vámonos. Quando você morrer, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Eu vou morrer. Não, 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 não. E aí, vamos. Quando pensamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sim, não é? Nós vamos lá. Deixa eu comer essa a vontade do quê? Lembra? Lembra aí? Toma não! Eu gostei do quê? Então eu vou fazer isso. Você é? Você é? E aí você vai fazer isso. E aí você vai perquè... Você está fazendo isso. Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. o que o senhor fez com a casa, que se achou. Então, a gente faça uma coisa que a gente gostou, e a gente gostou de fazer uma coisa com a casa. A gente não gostou de deixar de fazer isso. Ela está fazendo isso. É, é, é. A gente vai ficar bem com as igorias. É, é. É, é, é. Ele vai fazer um grande bom trabalho. Era de um presente tipo de trabalho. Lito. Para 31 december. Então espera para ela. Você diz assim emKS. Você tem que pegar ela. Você tem que pegar. Você tem que pegar ela. Sejam assim. O meu filho. Você tem que pegar. 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 Está aqui. Ele tá ligando aqui. Eu falo que viram aí. O tempo vai para a varia. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Era agora também. Nóadia. Era como me levante. Onde ela passou? Ela já passou pela minha vida. Ela também vai fazer isso. Eu fazia essa milagreira, É que ele não entende. Podem falar com Deus. Agora, eu não acho que ele entende. Isso aí. Como eu vou fazer? Eu não quero falar? É? Não sei. Você quer que a gente tenha estudado? Será um pouco confesso? Certo. Isso é um dos casos. Você pode fazer isso aqui? Sim. Dasri aqui, Diana א�oth bạn. Ya, mas uma pessoa está com mantenhada. Se 평 элемência está com fastestas. Nossa, você vai me fazer isso. Vocês estão me fazendo isso aqui, Вамиcom. Eu não sou isso aqui. Você não quer. Vou dizer. Como você está aqui porque precisava usar a cidade. Tem que fazer isso aí com uma casa. Nãoeds uma. icity a, Zambia. A casa você está com uma casa. Deixa eu falar assim... La sua jovem é assim, então ela precisava lempar do vídeo, então ela me dize em um break de papéis, que eu não vou ver bem ela é tudo certo? Ela já está claro, essa vai ser possível de ver a espérito Ela é muito legal Ela é muito legal, ela precisa ser mais legal Ela só vai como quando a sua filha Ela é muito legal, ela está além de aprender Ela tem que ter que fazer, a sua filha foi bonita Então ela tem que ter a sua filha e aí e aí o É isso? É isso. Estou aqui. É isso? É isso? É isso. Sim, eu vou se dar. Sim, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui.